Eu sou o Santino França e faço um jornal artesanal único feito a mão do Brasil. Se chama Itapercândido. As pessoas gostam de ver as novidades, as brincadeiras que ele faz. Criatividade 10, ou nem 10, mil. Em lugar nenhum a gente chegou a ver alguém divulgar um jornal dessa forma. É encantador mesmo o jornal. Simplicidade que vale. Seu Santino é uma joia do interior. Simplicidade que vale.